Inicialmente, solicito ao meu amigo de grande, desde o século passado, o Dr. Igor Simas Moreira, que no passado já foi secretário do Estado de Planejamento do Estado, dirigiu por mais de 10 anos a Casa de Apoio do Idoso do Adotar Humano, que é uma experiência grande e vai nos contar o que já fez e o que falta na nossa estrutura da sociedade para oferecer boas condições de vida para as pessoas idosas de hoje e de futuro também, onde nós estamos na vida única para chegar a verão. Dr. Igor, com suas considerações. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, meu filho. Estou muito honrado em participar do presidente da mesa, que é a sua disposição. O senhor me botar a palavra, o senhor me botar a palavra, o senhor me botar a palavra, o senhor me botar a palavra. O senhor tem liberdade. Muito obrigado. O senhor me botar a palavra, 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 o senhor me botar a palavra. ela acolhe atualmente 120 novos aliás, eu já me afastei por mais de 10 anos de lá e mais certo nós tivemos, nós aumentamos o número de vagas com o custo de lá eram 60, depois chegamos lá 100, mas é de 720 e nesse período também foi idealizado um certo dia é uma instituição melhor e a instituição de nova permanência e que devia ser mais difundida e vou tentar explicar também porque eu faço essa firmação e depois me coloco à disposição para responder algumas perguntas eu procuro falar pouco para não fazer criar muita dúvida e não me perguntarem muito veja, uma instituição de 100 anos quando eu assumia 30 anos quando eu comecei a trabalhar lá já tinha passado muitos muitos colaboradores inúmeros presidentes inúmeros diretores financeiros que é sempre a nossa dúvida de funcionamento ele não deixa a gente gastar dinheiro então passei lá por alguns anos já estou afastado da instituição há quase 10 anos então o que eu posso comprar é uma parte da vida da instituição eu não sei que se você escolher como era aqui em Curitiba existem duas instituições do mesmo corpo a socorro a necessitados antes chamavam a sociedade a socorro a necessitados mas com a mudança da lei civil e tudo mais não podia mais chamar a sociedade é uma associação então se tirou o nome que eu só socorro a necessitados e tem uma outra que atende só homens a sua mulher a sua homens e tem uma outra instituição ali no Cabral e atende senhoras o que eu queria comentar com vocês é que esse trabalho de atendimento a idoso é bastante difícil nós também temos a instituição de umas creches então as creches a gente tira de letra é só livrar as crianças estão lá os pais das mães vão buscar elas lá e pegam uma certa roda então vão retirar as crianças estão alegres então é um tipo de instituição agora essa instituição de nova permanência ela é trabalhosa sabe as famílias às vezes que deixam os idosos eu vou usar uma palavra um pouco forte depositam o idoso na instituição porque se livram da vida daquele dia a dia de que ele está cuidando então a cara não é pesada mas é tem essas coisas que às vezes se o idoso ficasse em casa e a gente desce o dinheiro para a família de uma vez seria muito melhor do que acolhermos uma instituição desse tipo na nossa instituição também como eu adicionei criamos o centro do dia na época em que essa instituição foi realizada e o centro do dia é muito melhor no centro do dia os dois espaços não tinham a alimentação provavelmente melhor do que ele indicar reduzir a despesa da casa da família e o idoso volta para casa e não vive com a família todo o fim do dia passa a noite com a família janta e volta de manhã então na minha deprime é difícil de cuidar não sei se aqui em Curitiba foram criadas muitas crianças felizes mas existem essas duas louvas para idosos homens e outra para idosos mulheres e a gente vive por exemplo de hipótese viveram eu sei que eu estou a minha patrocinadora o dinheiro sempre era curto mas não podíamos parar e tem uma coisa que se chama ministério público nós tivemos uma apresentação nova e que nós tínhamos um advogado especialista nisso só para defender todos os membros que eram tudo e senão eu não ia preso se tivesse alguma queixa que eu não tivesse explicado eu ia preso então tinha um advogado muito competente que nunca me deixou em preso então são essas dificuldades que hoje enfim a gente não vê muita a criação de instituições aqui no político não existe mais a alternativa de termos é o centro de e assim recomendo que se crie o máximo de centro de discutir bom então esse é um comentário que eu estou fazendo eu não vou comentar muita coisa mais mas mostra aqui por exemplo quando ela completou 80 anos quando ela era presidente e a gente publicou esse poder voltando a cada ano desde a criação até a taxa da publicação a organização que eram os diretores quais foram as principais atividades realizadas então dessa publicação tem a composição da diretoria como já falei o que foi feito e tudo mais então essa aqui resumiu quando eu deixei a instituição dos 80 anos da instituição em relação ao centro dia também foi criado uma legislação permitiu que existisse essa instituição e agora em 2013 foi feita essa publicação contando de como funcionou o centro dia como é que funciona como é que deve se fazer e que eu até como sou muito um fã do centro dia eu acho que se eu minha família me mandasse embora de casa eu ia dar um jeito de pelo menos ouvir em casa mas me passava o centro dia porque o centro dia eu ia ter pessoas de ouvir em casa e também homens e mulheres não eram só homens então o centro dia é um ambiente mais familiar mais mais animado com isso então eu quero suportar essa ideia que eu não crie mais diante de dificícias não sei se eu tenho mais alguma coisa que eu quiser depois eu vou me ajudar a gente se ela precisa para ter que eu estar para mim ser mulher não muito 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 obrigado pela atenção boa tarde a todos a todos para mim eu Obrigada.